Eu tô querendo mostrar isso, não é a prática, é essa técnica. Esse aqui ó... Esse aqui ó... Tá quente? Esse aqui ó... É pra saber o seguinte, se a gente realmente conhece alguns vírus aqui, tem solos que a gente quer assim, não tem jeito nenhum. Muitas vezes tem... Esse aqui ó... Esse aqui ó... Esse aqui ó... Só um também que a gente achava que tira, mas era porra não.